Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pereira Trader. Pessoal, vídeo rápido hoje, tá? Correria mais uma vez aí. Infelizmente não tem jeito, né? É a vida. A gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não tem que fazer, não. Agora faltam aí 7 minutinhos para 6 horas da tarde. Finalizei minhas operações já faz um bom tempo. Não consegui gravar o vídeo antes, tá? O pregão tá rodando, acho que vai até umas 6,15, 6,20. R$250,00 apenas aqui e sair fora. A estratégia Passaporte pagou top aí. A estratégia Europa, se não me engano, deu duas ou três entradas, uma coisa assim. E a Garimbo daí deu várias entradas e vários gains, tá? Esse vídeo, na realidade, eu tô fazendo mais aí pra dar um parecer pra vocês, pra não ficar sem vídeo, que isso não é chato, né? Semana passada, porque dois dias sem vídeos, por causa da cirurgia que eu fiz, hoje, na realidade, eu tô bem, em questão da cirurgia, não tem problema nenhum, não, tá? Graças a Deus, tá muito bem, muito bem, muito bom. Tô pensando até em parar de tomar meus remédios aqui, viu? Eu tenho mais remédios aqui do mundo, mas acho que eu vou tomar tudo isso aqui, não. Eu quero tomar até sexta-feira, acho que eu não vou tomar, não. Mas, enfim, graças a Deus, tá muito bem, né? Então, pessoal, o mercado hoje, ó, não sei se vocês repararam, ficou bem lateralizado aqui, ó. Bem lateralizado. Pra quem opera price action aí, é um pouquinho complicado, tá? Teria que trabalhar mais em cima aí, realmente, consolidação, tá? Eu acredito, pessoal, o que que acontece? Eu acredito, ó, ele tá em movimento de alta forte, aí rompeu esse pumbinho aqui, só que já jogou pra cima de novo, tá? Eu acredito que rompendo esse topo aqui, continua subindo o preço, tá? Mas não tem o que fazer, né? E quem tem estratégia, tem que seguir a estratégia à risca aí, beleza? Pessoal, sempre lembrando, muita cautela, pessoal. Quando for entrar nas operações, tenha bastante cautela e não fique alongando os stops. Eu gosto sempre de pegar nessa, bater nessa tecla aqui, pra não ter sustos aí nos finais das operações, tá? Se não, você pode deixar toda a sua conta pra corretora de presente. Ninguém quer isso aí, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo rápido aqui, tem que postar ainda aqui, tem que fechar a loja daqui a pouco, resolver umas coisas, computador pra formatar, enfim. Correr via, faz parte. Grande abraço a todos, nos vemos amanhã em mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham aí uma excelente semana que esteja aqui, está começando. Certo, botão, achei. Quem não é inscrito, já se inscreve aí, deixe seu like, se puder. Agradeço bastante. Um grande abraço, um grande beijo a todo mundo aí. Valeu, fiquem com Deus. Valeu, fui!